Luciana Lula Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for a chovear A cor do trem É da cor que alguém quiser Que você sonhar Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto o verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Te dou meu coração Para você Que sente amor Quem é esse Não seas E aí E aí Amém.